Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular da FATEC para o segundo semestre de 2017. Eu vou fazer agora a questão 39. A questão fala assim. Numa aula de laboratório do curso de soldagem da FATEC, um dos exercícios era construir um dispositivo eletromecânico utilizando duas lâminas retilíneas de metais distintos, de mesmo comprimento, e soldadas entre si, formando o que é chamado de lâmina bimetálica. Por isso, os alunos fixaram de maneira firme uma das extremidades enquanto deixaram a outra livre conforme a figura. Considerando que ambas as lâminas estão inicialmente sujeitas à mesma temperatura T0 e que a relação entre os coeficientes de dilatação linear seja alfa A maior que alfa B, ao aumentar a temperatura da lâmina bimetálica, é correto afirmar que... Então, como é uma lâmina bimetálica, a gente sabe que a lâmina bimetálica, ao sofrer a mesma variação de temperatura, se a temperatura for maior, ela vai se curvar para o lado de menor coeficiente de dilatação. Se ela for resfriada, ela vai curvar para o lado de maior coeficiente de dilatação. Então, de acordo com o problema, ao aumentar a temperatura da lâmina, ela vai se curvar para o lado de menor coeficiente de dilatação. Como o B é o menor coeficiente de dilatação, essa lâmina vai se curvar exatamente para o lado B. Então, vamos lá às alternativas. A lâmina A e a lâmina B continuam se dilatando de forma retilínea conjuntamente? Não. Está errado. A lâmina A se curva para baixo, enquanto a lâmina B se curva para cima. Impossível essa situação. A lâmina A se curva para cima, enquanto a lâmina B se curva para baixo. Impossível também. A lâmina A como a lâmina B se curvam para baixo. Opa, correto. Elas vão se curvar para o lado de menor coeficiente de dilatação. Tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para cima? Errado. Melhor resposta, letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. Obrigada. O que é isso?